Empada de carne seca com catupiry Ingredientes para a massa, mesmos da receita anterior Ingredientes para o recheio 2 xícaras de carne seca de salgada e desfiada 1 cebola picada 2 dentes de alho picados 1 xícara de requeijão tipo catupiry Sal, pimenta e cheiro verde a gosto Instruções Prepare a massa seguindo as mesmas instruções da primeira receita Para o recheio, refogue a cebola e o alho e um pouco de azeite até ficarem dourados Adicione a carne seca desfiada, o sal, a pimenta e o cheiro verde Cozinhe por alguns minutos até que a carne esteja bem misturada e macia Monte as empadas colocando uma colher de requeijão catupiry sobre o recheio de carne seca antes de cobrir com a massa Há-se conforme descrito anteriormente Seca de grado é merda Tylenção Muchas Esca importantmente É a traição Mas